12 horas e 26 minutos, mas é pra dar agora a nota, é pra dar depois só do negócio. Olha só, gente, a equipe do 29º Distrito Integrado de Polícia cumpriu o mandado de prisão preventiva de Jair dos Santos Costa, que foi expedido em junho, 9 de junho, agora esse mês, de 2017, pelo crime de roubo majorado. A equipe de investigação entrou na casa dele, onde foram encontradas 217 trouxinhas de entorpecentes, sendo 96 de pasta base, trouxinhas de maconha, duas porções de maconha e uma porção média de pasta base de cocaína. Sendo então flagranteado pelo crime de tráfico de drogas. Tá aí, ó, acabou, a casa caiu, magro, coitado, só usa droga, fica magro desse jeito. 12 horas e 27 minutos, você que tá do outro lado acompanhando o programa da comunidade, pro Jairson, acabou-se tudo, vai cumprir pena por tráfico de drogas. Mas, pra você que trabalha, que estuda, que tá aí na vida organizada, eu quero pedir a freada do nosso Ricardinho. Ricardinho, cadê a freada? Porque tem dica aqui no nosso programa da comunidade, fica ligado, 12 horas e 27. Tem dica aqui, vem cá, vem. A pessoa chega, deu um grito, né? Vem cá. Gente, essa mudança de clima é um problema, né? Aí dá aquela gripe, aquela tosse. Se você ou sua família sofre com os sintomas da tosse com secreção, o melhor é tomar Sedavan Xarope. Sedavan é um expectorante adulto e infantil com tripla ação. Sedavan combate a tosse, elimina a secreção e diminui aquela irritação na garganta. E tem mais, Sedavan Xarope possui um sabor agradável e não tem açúcar, sendo também indicado pra pessoas com diabetes. Sedavan Xarope é produzido com as melhores substâncias, por isso age muito rápido. Na eliminação do catarro, descongestionando os brônquios e as vias respiratórias. Agora você já sabe, pra acabar de vez sua tosse com o catarro, Sedavan Xarope. Sedavan tá a vender em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias Farmabem. Agora, ao chegar a farmácia, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Esse dia, Sedavan. 12h28, vem cá comigo, vem. Vem cá que a gente vai lá pro Jorge Teixeira, pra poder a gente fazer o nosso agora premiado de hoje. Atenção, antes de eu dizer, falar com a pessoa e da pessoa falar, Naoca, restaurante, roda aí o VT de novo do Naoca. A vinheta agora premiado! Olha, eu fiquei confusa, pera lá. Ela quis dizer vinheta, ela falou VT, eu me confundi toda, mas é a vinheta. 12h29, atenção, não diga alô, diga Naoca, restaurante. Jorge Teixeira, Naoca, restaurante, atenção. Alô? Naoca, restaurante. Eu fiquei olhando a Ju ali, se desmontando a corda, menina. Não é Naoca. É Naoca. Não ganhou, acumulou agora premiado para amanhã. Naoca, restaurante. Estão ajudando a evitar? Então tá ótimo. Olha, 12h29, o programa da comunidade está acabando. Amanhã tem mais. Amanhã tem mais programa com muita informação, com muita dica pra você que tem do outro lado. Amanhã eu tô aqui, tá?